Não diga, não pense apenas em você, pense na sua família, pense nos seus filhos que estão aflitos, pense no seu marido que está desesperado O que você está fazendo aí, Jumar? Vamos gritar Você está filmando? Ai, que bom Jumar e seus dotes culinários Ai, meus dotes culinários, meus dotes sexuais Vamos beber esse aqui Eu imagino um escravo ali Eu imagino toda a nossa casa Luiz, esse arroz aqui é de quem? Com camarão É tratadão Perá a salada Ela é cartãozinho, né? Dá pra tirar depois Dá Muitas coisas deliciosas Ah, mas filha de cima Ah Acatou a minha zona É uma coisa ainda de não ter deixado Bom, foi uma pobreza que a gente vai vir É Aí o vinho, vocês detonaram com o vinho Você tem Tu e a mana É bom Tu sabia que o Otaninho me proibiu de tomar? Por quê? Né O Mário disse que eu e Ana detornamos a garrafa de vinho O Otaninho proibiu de tomar em casa Olha lá, a garrafinha ficou sequinha Isso, que não é mais pra ter Ainda bem que tu trouxe Tu não tem mais Olha, o Nity, tu já viu uma vez que outra Tu se reunir assim E tomar uma garrafa Tomar uma garrafinha Eis que ai Era uma beberagem Sem fim É aquele que toma toda a ordem Não, aquele que toma uma vez que outra É, senhora Avô Melri Minha tia avó Melri Saiu do toalete Apareceu aí? Chega Já saiu do toalete As fritadas Que tonto Não pode ter mais que 10 minutos Mais que 10 minutos Daí com o Otaninho 5, 3 Não, deixa ficar muito também É Não, deixa ficar muito bem